O Bolsonaro foi o único presidente que conseguiu convencer o pobre a lutar pelos direitos do rico. Quando ele era deputado ele falou assim, eu sou o único deputado que votou contra os direitos da empregada doméstica. Aí depois ele falou assim, a única utilidade do pobre nesse nosso Brasil é votar com o título de eleitor na mão e com diploma de burro no bolso. Aí você foi e votou nele. Aí depois ele estava conversando aí com o Silas Malafaia. Aí o Silas Malafaia falou assim, é verdade rapaz, a gente manda o cabo embora, ainda tem que pagar 40% de multa para ele ir embora. Quer dizer, a gente tem que pagar para o cabo ir embora, tem que tirar o FGTS, rapaz, no seu direito. Você é rico de direita ou você é pobre de direita? Deixa aí nos comentários.